A mulher sofre durante o mês inteiro com as variações dos hormônios que vão fazer com que a imunidade também sofra uma alteração. Então com isso a gente está mais susceptível, é mais fácil a gente ter contato com a doença. Certo. Desenvolver. Tem uma pessoa que não quer se identificar aqui sem problema nenhum. Bom dia pra você também. Gostaria de não me identificar. Tenho uma dúvida. Saí com meu ex-namorado, vi uma verruga em seu órgão. Depois disso tive corrimento muito amarelo e queimação muito forte na vagina na parte de fora. Há possibilidade de ter pego algo? Na penetração usei camisinha. Mas não deve ter usado o tempo todo. É, nas brincadeirinhas a maioria acaba não usando. É uma coisa que a gente chama atenção. É muito comum. É possível sim. É recomendado que ela faça uma boa avaliação, um exame clínico. Clínico, já vai conseguir... Porque às vezes não é nem o HPV, né? Você sabe que está voltando um pouco as outras doenças, né? A sífilis, ela voltou a aparecer. Ah, é? Doenças que não se tinha notícia durante um bom tempo. Não tinha um certo controle, né? Mas parece que elas estão aparecendo. Então é importante... O que está acontecendo? As pessoas estão abrindo a guarda um pouco? Será? Não estão se cuidando tanto? Na verdade você sabe que o maior índice de HIV hoje é na faixa etária dos 18 aos 25. Por quê? A meninada perdeu um pouco o medo e parece que usa menos preservativo. Então essa seria uma explicação. Mas a gente vê realmente que é isso que está acontecendo. E é muito importante entender que tem que usar preservativo. Tem que usar. Mesmo que a gente saiba que não está 100% seguro, tá? Porque existe também uma maneira de disseminar o vírus, mesmo usando a camisinha. Mesmo usando preservativo. Mas é a única arma que a gente tem. Então não pode deixar de usar de jeito nenhum. Tá certo. Falando sobre o preservativo, sobre o uso ou não dele, né? As vaciladas que muitas pessoas costumam dar por aí. A gente já está com ela na linha, diretora, com a Sheila? Vamos conversar com a Sheila, então? Ela vai conversar com a gente pelo telefone. Ela acabou de passar por um tratamento. Está curada, graças a Deus. Mas a gente quer saber como é que foi esse tratamento. Como é que ela reagiu. E como é que foi o comportamento dela antes, né? De adquirir a doença. O que aconteceu. Bom dia, Sheila. Tudo bem? Bom dia, Geli. Tudo bem? Muito bom falar com você. Obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. A Sheila está com 35 anos, é solteira. Me conta como é que foi que você contraiu a doença. Então, é aquele negócio, né? A doutora sempre falava, usa camisinha, usa camisinha nas relações. E assim, sempre que eu tive relações, eu nunca usei camisinha. Começou com uma dência, aí fui ao ginecologista e constou o vírus do HPV, né? Tá. Então você começou com qual sintoma? Coceira. Muita coceira, uma dência. Uma dência muito forte. Foi feito exames, né? Preventivo, aí deu. Certo. E qual foi o tipo de HPV que foi diagnosticado no seu caso? Foi um de alto risco. Ah, tá. Foi de alto risco. Os que não são os bonzinhos, né? Como a gente já comentou. E como é que foi o tratamento? O que você fez? No começo eu tive tratamentos com aplicações, né? De ácido. Teve resultado, só que acabou voltando. Doutora passei com a ginecologista. Doutora optou a fazer o laser. Tá. Foi feito o laser e assim, foi o melhor tratamento que eu tive. Aí foi definitivo. Não tive mais nada, tô ótima. E isso já faz quanto tempo, Sheila? Já foi tratado uns quatro. De três a quatro meses já. Ah, já faz um tempinho. Tá. É que tem. Foi isso. Que bom, né? Que existe então uma combinação de tratamentos que podem ser feitos. Deixa eu agradecer. Ah, só mais uma pergunta, Sheila, por favor, antes de você desligar. Você falou que acabou aí tendo alguns momentos de descuido de sexo sem camisinha. Isso foi com um parceiro exclusivo? Você tinha um parceiro fixo ou não? Não. Não tive parceiro fixo. Tá. Não, eu fiz essa pergunta porque eu vou repercutir uma coisa com a doutora aqui no estúdio. Obrigada pela sua participação, viu, Sheila? De nada. Foi muito bom falar com você. Eu perguntei por quê? Porque de repente as mulheres que estão fazendo o sexo no seu dia a dia com um parceiro fixo acham que estão totalmente livres e seguras e não precisam usar a camisinha também, né? Por isso que eu fiz essa pergunta da Sheila. De repente podia ser que ela tivesse justamente um parceiro só, né? E poderia ter pego dele também. A gente garante nosso comportamento, mas não do parceiro muitas vezes, né, doutora? Porque não é bem isso. É porque ele pode trazer pra você. De anos e anos atrás, de outros relacionamentos, de outros comportamentos. Então, não tem como. É um vírus que fica muito tempo. Então, não tem como você datar. Quando é que eu peguei? Que é a pergunta que elas fazem. Quando é que eu peguei o vírus? Aí já sai chorando, achando que o marido tá traído. Que foi traída. Não é assim. Já quer colocar o marido na parede. É normal. Pode ser que ela tenha adquirido de outro namorado. Exatamente. É o que eu falo. Se você teve uma relação, você deixou de ser virgem, pronto. Se 80% da população, ela vai entrar em contato com o vírus, então você já tem, como a gente diz, né, tá na chuva. É verdade. Então, vamos se prevenir, porque não tem como, outra maneira. Assim como o sintoma que a Sheila acabou de descrever agora nessa ligação, é também a mesma pergunta aqui da Edilene. E é bom até esclarecer, porque é importante que as pessoas já façam um primeiro pré-diagnóstico, entre aspas, em casa, pra procurar um médico, é claro, né. Ela diz que ela está com corrimento e de vez em quando coça muito. Quando ela faz xixi, arde. Ela quer saber se pode ser HPV. É assim, é possível, né. Se ela teve uma relação sem uso de preservativos, né. Então, é possível sim, porque é como eu tinha dito, né. O HPV, ele se esconde um pouco. Então, você tem que estar atento. Então, mudou o aspecto da secreção vaginal, você tem que procurar o ginecologista. Porque ele mudou. Ela não estava prestando atenção nisso. De repente, ela passa a prestar atenção, então é sinal de que alguma coisa mudou. Está diferente, né. E essa é a mesma pergunta da Cláudia, que diz que adora o programa, principalmente os assuntos sobre saúde da mulher. Obrigada, viu, Cláudia. Ela também está sentindo uma coceira e uma ardência insuportável há uma semana. Então, ela também precisa investigar. Precisa investigar. É muito importante que vá. Porque, às vezes, não é tudo, que é todo acorrimento que é HPV. Mas, é importante que, se você notou uma diferença e já está atrasado com os teus exames preventivos, então é importante que você procure o médico. Certo. O Júlio César, ele está perguntando se, depois do tratamento com o laser, as verrugas podem voltar a aparecer. Alguns casos, sim. É muito pouco a taxa de residência com o laser, mas existe. Se esse for um tratamento... Por que que acontece? Você trata, Regina, e aí você vai fazer um acompanhamento. É importante que se frise isso, porque, às vezes, a paciente acha assim, não, eu tratei e pronto. Eu estou bem, estou tratada. Não é assim. Se você teve um diagnóstico de HPV, fez o tratamento, você deve fazer um acompanhamento. E esse acompanhamento tem que ser rigoroso, porque ele pode se apresentar novamente. Então, tem que haver um acompanhamento. E, provavelmente, no caso aí, ele não fez o acompanhamento, né? Tá certo. Tem que encerrar mesmo, diretora? Que pena, tem tantas perguntas aqui. Enfim, a gente vai repassar essas perguntas para a doutora Cris, ela faz contato com vocês, tá? Para responder, porque é um assunto realmente muito sério, deve ser levado muito a sério. As dúvidas realmente aparecem. São várias aqui, a doutora Cris responde diretamente para vocês, tá bom? Obrigada mais uma vez pela participação de todos. Obrigada mais uma vez à doutora Cristiane Cursi Regis, que é ginecologista, está sempre convidada a voltar para tratar de outros assuntos aí relacionados à saúde da mulher. Muito obrigada, viu? Até uma próxima. Obrigada.